Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E veio mais um babado forte, gente, relacionado a Rai, mãe de dois, conhecida também como Rai Almeida. Ela veio e fez um vídeo agora há pouco onde relata que teve um aborto espontâneo. Sendo que, há algum tempo atrás, todo mundo estava comentando que ela estava grávida. Ela falou que não, fez um teste antes de tomar a injeção dela e deu negativo, gente. Ela falou que estava sentindo algumas coisas, alguns sintomas, passando mal, mas ela pensou que era uma virose. Até então que ela começou a sentir fortes dores e sangramento, né? Diz ela que tomou remédio, nada resolvia, coisa e tal. Quando foi ver, foi no banheiro e caiu um negócio lá no vaso, gente. Dando a entender que era um feto. Ela mostrou para o seu marido e ele falou que sim, era uma gravidez que tinha perdido o bebê. E ela falou, gente, que não era desejada a gravidez, que ela nem suspeitava, pois... Eu já tinha gravado um vídeo que ela falou que fez um teste antes, mas todo mundo estava achando estranho a barriguinha dela. E veio uma pessoa em um canal de resenha. Essa pessoa também resenhou sobre isso. Uma pessoa que se dizia, eu acho que parente do Eduardo, que sim, a Rai estava grávida e que eles não queriam essa gravidez. É, que estavam pretendendo, sim, terminar, encerrar, né? A gravidez. Isso eu não estou afirmando. Eu tenho até salvo o print que eu mandei para uma colega minha, mas ela não me respondeu se era verdade ou não o assunto. Talvez ela não saiba se era verdade, mas eu tenho aqui printado onde realmente a pessoa falou que a Rai sabia sim da gravidez e que ela não queria a gravidez, gente. E que ela e o Eduardo estavam pensando, sim, em encerrar a gravidez. Não estou afirmando porque não tenho certeza, mas está estranho, né? Depois de um tempo ela veio falar que perdeu, sendo que essa pessoa afirmou e procurou essa resenhista no Instagram, lá no canal dela, afirmando essa situação. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Pode ter sido espontâneo, sim, mas tem algumas coisas contraditórias que ela falou, que ela toma injeção e pode ter sido a injeção que afetou o feto. Mas isso não tem nada a ver, que eu conheço, eu tenho até uma colega bem próxima que engravidou tomando injeção e o bebê dela nasceu perfeitamente bem. E ela falou que também, depois que teve ocorrido, ela fez um teste negativo, também não procede, porque quem tem conhecimento sabe que o beta, né? O hormônio do bebê continua circulando na mãe por alguns dias até ser totalmente expelido, né? Então, mesmo se ela fizesse um teste, se estivesse realmente grávida depois do aborto, sim, ia acusar positivo, sim. Mas, se tratando de raio do duro, a gente sempre fica na dúvida no que é verdade, no que não é verdade, né, gente? Mas é muito estranho uma pessoa que se disparente falar um assunto e pouco tempo depois ela vir falando desse mesmo assunto. Não é estranho, mas mesmo assim, perder um bebê é muito triste, gente. Eu já passei por isso, então é bem triste mesmo. Que se o casal estiver triste, que fiquem bem, mas é duvidoso tudo que se trata de raio do duro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima!